Olá, amiguinhos! Vamos brincar! O pequeno livro da amizade Olá a todos! Quantos mais amigos tiveres, melhor. Os amigos fazem coisas em conjunto. Brincam juntos. Olham uns pelos outros. Partilham as suas coisas preferidas. Os amigos são atenciosos e solidários. Ajudam-se uns aos outros. Os amigos estão sempre disponíveis para ti. E tu também estás sempre disponível para eles. Os amigos fazem tudo para poderem se comunicar uns com os outros. Os bons amigos mantêm-se unidos. Seja em que situação for. Queres ter amigos para toda a vida? Mas como há de encontrá-los? E mais importante ainda, como manter uma verdadeira amizade com eles? É fácil! Para fazeres amigos, e para que todos gostem de ti, lê este livro. E nunca te esqueças de uma coisa. Ser sempre sincero. Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Beijo!